Olá, vou entrar ao vivo hoje, um pouco diferente, esse ao vivo, eu venho perguntando se o pessoal gostaria que eu falasse um pouco de cada um dos produtos da FisioVital e eu vou estar falando de todos os produtos da linha Neuro, então todo mundo que tiver alguma dúvida sobre os produtos, eu estou aqui para tirar todas essas dúvidas, estou vendo que já entrou a Vivi, Ortotino, todo mundo, eu estou aqui realmente para tirar dúvidas e falar realmente de cada um dos nossos produtos. Eu lembro que a gente tem lives todas as terças e quintas, às 7 horas da noite, às vezes outros horários, para falar sobre pesquisas, sobre clínicas, sobre ortopedia, sobre vários assuntos não relacionados a produtos e hoje eu resolvi fazer um pouco diferente e falar sobre produtos. Amanhã a gente vai ter uma live sobre marketing na fisioterapia, então aguardo todos vocês aqui presentes também que a gente vai estar falando como fazer o marketing da clínica, do fisioterapeuta, como conversar com esse pai, a gente vai estar focando um pouco na área neurológica, então vai ser com profissional fisioterapeuta e na semana que vem a gente vai ter uma live com a Paula Chagas na segunda-feira falando sobre a pesquisa que ela vai começar, ou já começou, eu ainda estou pegando alguns dados da pesquisa para a gente estar podendo conversar. Na terça-feira com a clínica Follow Kids, que a gente vai estar falando sobre como organizar uma forma de tratamento com o pai à distância, o pai em casa e a clínica. E na quinta-feira teremos uma live com a Beverly Kuzik, então eu estou bem animada com a live também de quinta-feira, vai ser bem complicado para mim, eu peço que todos vocês me ajudem, porque vai ser uma live em inglês na qual eu vou estar fazendo tradução ao mesmo tempo, perguntando e fazendo tradução. A gente vai botar algumas coisas de perguntas para todo mundo poder mandar essas perguntas antecipadas para ela, para mim, que aí eu vou mandar para ela e a gente vai estar respondendo essas perguntas que vocês fizeram. Lógico que na hora, dependendo da pergunta e dependendo de como tiver a conversa, porque a gente tem uma hora, vai ser em inglês, eu vou estar traduzindo, vai estar uma loucura, eu vou conseguir fazer umas perguntas ali também. Mas eu prefiro realmente que todos mandem as perguntas antecipadamente, vocês têm uma semana para formular o que vocês quiserem, porque é só quinta-feira que vem, então aí a gente consegue organizar melhor isso. E eu pretendo que essa live com a Billie seja muito boa e que eu consiga convencê-la de fazer pelo menos quinzenalmente. Bom, então eu vou começar aqui falando um pouco sobre alguns dos nossos produtos, eu acho que eu vou começar com a... vou cronológico assim, eu vou resolver falar do Teratogs primeiro. E se vocês tiverem mais perguntas, a gente vai partindo também para os outros produtos, porque tem a Nustin, tem a ProRap, tem a TogRite, aí tem os velcrozinhos aqui para eu estar mostrando para vocês. E aí também tem todo outro rádio da Link, se tiverem perguntas eu também posso estar respondendo. Então esse daqui, ó, é o Teratogs, né, o 11. Você vê que é um Teratogs de bebê, esse aqui inclusive é para três meses, tá? É o menorzinho de todos, é o 025, você tá vendo aqui, ó, que é o menorzinho, parece até um bebê de boneca, né? E ele é uma... tá vendo? Ele é como se fosse realmente uma... deixa eu abrir aqui... uma... um bode para o bebê. Então ele é bem fácil de você estar colocando, tá vendo? Ele abre assim, aí tem isso aqui, esse aqui já tá velhinho para doação que eu peguei, ó, tá vendo? Ele abre assim, esse aqui é a parte solta, então você coloca a frente e você consegue fechar facilmente no bebê. Então assim, esse é um Teratogs bem simples, bem iniciado para o bebê e é bem fácil de estar colocando. Ele é colocado por cima da fralda, então quando a gente faz as medidas realmente do Teratogs, a gente pega da nuca até o umbigo, passando por cima da fralda para a gente poder ter a medida exata do Teratogs. O que eu mais gosto do Teratogs é esse fó, que é essa parte branca aqui que vocês estão vendo, que é o que gera essa própria excepção realmente no paciente, né? Então a gente tem esse Teratogs, né? Que tem essa parte branca que gera a própria excepção e ele é bem fácil de estar sendo colocado. O uso do Teratogs, ele é direcionado quem decide é fisioterapeuta, terapia ocupacional e sempre vendo se o paciente tem necessidade desse uso, desse alinhamento. O objetivo maior do Teratogs é realmente o alinhamento do paciente, né? A gente conseguir que ele fique o mais alinhado possível para tentar não ter deformidades ósseas futuras e a gente conseguir um melhor movimento desse paciente, melhor progressão na fisioterapia com ele, porque a mão do fisioterapeuta é indo para casa com o paciente. Ou seja, dentro da terapia, a fisio consegue posicionar esse escápulo, posicionar esse tronquinho para o paciente conseguir pegar melhor um objeto. Aí ele vai para casa, ele ganhou tudo isso na clínica, só que ele foi para casa e ele acaba que perde um pouco isso que ele ganhou na clínica. Então o Teratogs é uma continuidade da terapia, que a fisioterapeuta vai direcionar o pai ao que colocar, quando colocar e como colocar. Então assim, dentro de casa o paciente vai estar com o Teratogs e fazendo aqueles mesmos movimentos organizados que foram feitos na fisioterapia. Então a gente está falando aqui, eu vi que entraram pessoas novas, a gente está falando agora um pouco do Teratogs, que eu comecei agora, estou fazendo uma cronologia, né? Foi o primeiro que a gente, né? O porquê da empresa. E esse aqui é o 11, que é para beber, inclusive esse é o menorzinho que tem. Está vendo? Esse é para beber a partir de três meses, mais ou menos. Que é o que a gente estava até conversando ontem, né? Corrigiando, quando é que ela começa a botar uma roupa compressiva num paciente. Uma roupa... Então ela fala que dependendo do paciente, ela começa, né? Se tem autorização da pediatra, a coloca com os três meses de idade. Que também é o que a Billie fala. A Billie também fala, em relação ao tempo de uso do Teratogs, que segundo as pesquisas, a gente precisa de cinco horas por dia de treino. Para a gente poder adquirir aquele, aquela, aquele, aquele... Não é movimento, é aquele aperfeiçoamento. Então, você precisa treinar durante cinco horas por dia, todos os dias, durante dez anos. Na verdade, é uma pesquisa que foi feita enorme e que ela trouxe, né? Para a gente. Então você precisa de dez anos trabalhando durante cinco horas por dia para conseguir tocar um piano que nem um master pianista, um super pianista. E é essa mesma questão que é trazida para o Teratogs. Então, para você poder adquirir uma postura que você tenha de dificuldade, para você melhorar a sua postura, você precisa de cinco horas de treinamento por dia para poder estar entrando ali no seu dia a dia, no seu cérebro, para você poder chegar a essa postura. Então, ela, ela recomenda o uso de cinco horas por dia do Teratogs. Lógico, quanto mais usar, ótimo, mas o menor tempo possível de uso que ela recomenda são essas cinco horas por dia. Então, assim, eu falei um pouco do Teratogs, né? E também tem os outros modelos do Teratogs, que é o modelo que muita gente já conhece, que é o, esse daqui, que é o short blusa, tá vendo? Que é, eu peguei aqui o menorzinho para caber melhor na tela. Esse aqui é o tamanho 100, ó. Essa é a blusinha dele, tá? Vem com frente e trás, ele tem esses velcros. E, de novo, tem o foie, né? Que o foie também, gente, é o que não deixa escorregar. Então, vamos supor, essa é a minha blusa, né? Eu estou gordinha, então a blusa está justa, né? Mas se eu boto algum velcro aqui para me posicionar, essa blusa vai andar, tá vendo? O foie não deixa que a blusa ende, porque ele adere na pele. Então, ele mantém a roupa no lugar, entendeu? E não deixa que, com as faixas, a roupa, a parte, essa base do teratóxido saia do lugar. Estão perguntando aqui, como encomendar o teratóxido para o meu filho? Bom, o teratóxido a gente só vende com prescrição médica. Quando eu digo médica, é do ortopedista, fisiofono, TO e do pediatra, tá? Então, você tem que estar entrando em contato com o seu fisioterapeuta, por exemplo, vendo se o teratóxido é necessário para o seu filho, porque não necessariamente é necessário para ele. Às vezes, você pode usar alguma roupa que nem a Regiane falou ontem, por exemplo, uma roupa somente compressiva, que já vai fazer algum trabalho e já é o trabalho que ele precisa. Mas, às vezes, você precisa de reposicionamentos posturais. A partir do momento que você precisa desse reposicionamento postural, o teratóxido é realmente o indicado, tá? Então, a gente tem que ver realmente qual é a necessidade de cada um dos pacientes. E isso quem vê é o fisioterapeuta. Eu sempre estou a postos para falar com qualquer fisioterapeuta e dar a minha opinião mesmo, assim, se eu acho válido ou não. Então, não é por maldade, que às vezes eu falo que eu não acho válido o uso do teratóxido, não é porque eu não queira vender, não é nada disso, é porque eu acho sempre que o produto tem que ser o que é necessário para o paciente e não para a venda. Então, essa é uma política que a gente tem, por isso que a gente conversa sempre com o fisioterapeuta. E a gente recebe esses pedidos e quando eu tenho dúvida do pedido, eu entro em contato para a gente poder ter essa conversa e delimitar. Até porque também tem milhões de tamanhos e modelos, melhor não, tem um monte de tamanhos e modelos do teratóxido. Então, por exemplo, a gente tem um paciente que esteja entre o modelo 200 e 300. Como é que a gente decide qual é o melhor tamanho? Então, a gente vai conversar com o fisioterapeuta e ver, por exemplo, vamos para o kit clínico que tem os dois tamanhos ou não. É o pai que vai adquirir, então vamos tentar ver se a gente consegue botar o 200 ainda ou se a gente já vai para o 300 e a gente conversa também como fazer esses cortes. Falando nos cortes do teratóxido, só são cortados em dois lugares, tá? O primeiro lugar é esse aqui, é essa haste que fica aqui na frente. Então, você pode aumentar esse V, porque se ficar muito grande, ele pode estar aqui muito alto, assim, o V, tá vendo? Aqui que nem tá a minha mão. Então, você dá uma abertura maior nesse V. O outro lado que a gente corta é na cava, ou seja, ele passa aqui e ele vem por aqui. Às vezes ele pode estar grande e estar subindo demais, então tem que fazer esse corte aqui também. Para pacientes muito magrinhos, que quando você fecha, tá vendo? Tá super um grudado no outro, uma aba grudada na outra aba. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui a frente, tá? Aqui as costas. Se essa aba ficar muito grudada na outra, se você ver que tem muito tecido em cima de tecido, a gente aconselha, desculpa, a diminuir esse tecido. Porque quanto menos tecido, você, menos calor a criança vai sentir, né? Se a criança tiver gastro, pode usar. Pode sim usar. O que a Bili fala para fazer? Fazer o corte onde é a gastro, tá? Você pode fazer um corte, você pode alinhavar em volta do corte, mas ele não desfaz. Você vê que aqui está cortado, tá vendo? E ele não é alinhavado. Então, você pode só fazer um corte aqui para você ter acesso. Ou se você não quiser fazer um corte, você pode fazer um... Como se fosse uma bolinha. Assim, imagina. Assim, você envolve e você deixa, você... E você bota a bolinha... É uma alturinha. Você bota uma alturinha que está o gastro, tá? Você bota essa alturinha aqui para a roupa não estar direto em contato com o gastro. Então, você tem essas duas opções. Eu acho que muitos preferem cortar mesmo ali logo em cima para poder ter acesso mais rápido ao gastro e poder fazer o que tiver que ser feito. Se eu modelo no corpo, quem modela e corta é o fisioterapeuta, né? A gente tem cursos no Brasil todo, né? Que vários fisioterapeutas que já fizeram curso. E mesmo se não tiver o curso, não tem problema. Porque, na realidade, o pensamento do teratógrafo é um pensamento quinesiológico em relação às faixas. Tem milhões de cuidados que têm que ser tomados, obviamente. Principalmente quando a gente fala de quadril e fêmur. Isso é bem sério, tem que ser visto com muita cautela. Mas o fisioterapeuta ou você mesmo, como mãe, se o fisioterapeuta tiver com algum medo, alguma questão assim, porque é um produto que é mais caro, né? E muita gente ganha por ordem judicial. Então, tem que realmente ter um cuidado. A mãe corta, mas o físio pode marcar. Então, você coloca no corpo primeiro da criança. Colocou, tá? Tá prendendo aqui em cima, mas tá colocado, posicionado no lugar certo. Aí você vai com uma canetinha, que é essa canetinha. Isso é até bem importante, gente. Vem com a canetinha, tá vendo? Aí você marca só de um lado. Aí você dobra ao meio. Esse teratógrafo. Você dobrou ao meio. Ficou certinho dobrado ao meio, tá vendo? Não tá certinho, mas vocês estão entendendo o procedimento. Aí eu tenho que cortar aqui. Aí eu vou cortar dos dois lados igual, entendeu? Então, como tá dobrado ao meio certinho, eu vou fazer o lado igual dobrado. Cortar dos dois lados pra ficar realmente alinhado, né? Tem que ser um corte alinhado. Porque o teratógrafo tem que estar alinhado dentro do corpo da criança. E essa faixa, essa caneta também é muito importante por quê? Porque quando o fisioterapeuta vai colocar as faixas no paciente, vai botar também o teratógrafo. Então, você pega, por exemplo, aqui tá o velcro. Eu quero que grude aqui, até essa altura. Então, o que o fisioterapeuta tem que fazer? Ele tem que envolver com aquela caneta marcadora, onde é que vai puxar, até onde vai puxar esse teratógrafo. Então, quanto mais indicações de onde puxar, até onde puxar o teratógrafo, o fisioterapeuta der, mais fácil vai ser pro pai colocar. Então, eu coloquei o teratógrafo todo. Aí eu vou, envolvo. Porque se eu envolver, eu vou saber. Que aqui dentro, dentro dessa... Esse aqui é o banana, que eles chamam. Eu tenho que botar o velcro banana dentro disso que tá envolvido. E isso pras faixas também, principalmente pras faixas. Por quê? Eu tenho um tamanho específico de faixa, tá lá. Essa faixa aqui eu vou usar pra fazer, sei lá, uma rotação externa de quadril. Aí eu quero começar do cócci e vou passar pra perna e fazer essa rotação externa. Então, se eu coloco o velcro, coloco no cócci e envolvo esse velcro com a canetinha e também envolvo o outro lado com a canetinha, onde é que tem que pregar na roupa, o pai vai saber o quanto puxar. Não vai puxar nem de mais nem de menos, porque já está determinado pela fisioterapeuta. Por isso, é muito importante a participação do fisioterapeuta nesse processo. De novo, principalmente na parte de quadril e fêmur depois dos 7 anos de idade, tá? Então, a gente precisa realmente... Essa caneta é bem interessante e essas marcações são bem importantes. Eu sei que ele vai ficar todo desenhado e tal, mas, gente, tem que fazer, porque aí é mais fácil de vocês estarem colocando e usando esse seratólogo da melhor forma possível. Porque também não vale a pena você estar adquirindo um produto que custa, vamos botar a média de 4 mil reais, para não estar usando e não estar organizando o corpo dessa criança como a fisioterapeuta precisa que seja organizado, né? Então, quanto mais está marcado, quanto mais facilidade o pai tiver para colocar, mais fácil vai ser o uso desse teratóxico pelo pai. E tem as faixas. Dentro das faixas do teratóxico, a gente tem dois modelos de faixa. Para as crianças pequenas, a gente tem as faixas que são feitas com o gold tone, que é o mesmo tecido da roupa, que são essas faixas aqui, ó. Tá vendo? Aqui também tem o foo, ó. Então, essas faixas são feitas de gold tone, elas só estão nos kits de criança pequena. Então, só nesse aqui, no 100 e nos kits do 11, porque elas vão fazer as rotações que você precisa, mas não vão usar tanta força quanto a Tog Right faz. Gente, a Tog Right é muito forte. Ela tem um potencial de recuo muito grande. Então, é uma faixa que realmente é como se fosse um músculo externo, tá? Então, ela vai trabalhar como essa musculatura trabalha para as crianças. Então, a gente vai botar no tronco, ou para a escápula. Então, a gente vai conseguir posicionar essa escápula. Mas a gente vai posicionar a escápula deixando o movimento, porque a faixa, ela é elástica. Então, permite todo esse movimento da criança. Ah, tá perguntando aqui dos valores. É, a média é 4 mil mesmo. Depende do modelo, do tamanho da criança, né? Por isso que, assim, 80% hoje da venda do teratógrafo é feita para o plano de saúde ou para o SUS. Então, é mediante pedido médico, vai para o plano, o plano entra em contato com a gente e a gente vende pelo plano esse teratógrafo para eles. Então, já é uma coisa bem comum que acontece hoje. Então, eu posso te dizer que poucos pais compram diretamente. Às vezes, vale mais a pena. A gente está com um pai hoje que vai adquirir o teratógrafo, porque vai entrar agora, semana que vem, um monte de desconto. Então, ele vai adquirir, porque é mais barato para ele comprar o teratógrafo do que pagar o advogado para entrar na justiça. Porque, às vezes, você precisa entrar na justiça. Desculpa, caiu aqui a faixa. Curso em Belo Horizonte. Então, gente, a gente está no meio de uma pandemia, né? Eu adoraria dar mais curso, ter possibilidade de curso. Vai entrar um curso da Billy agora, da Billy mesmo, que ela tem no site dela, no Gateways, que é o site dela sobre cursos. E a gente vai traduzir esse curso. Então, já peguei toda a documentação do curso, vou fazer essa tradução toda. É sobre desenvolvimento ortopédico, mas o curso do teratógrafo a gente está trazendo para o online. Vai demorar ainda um pouco, porque a gente não tem como gravar ainda, né? Porque, obviamente, não sou eu que vou fazer esse curso online. Então, a gente vai estar gravando o curso. Eu espero conseguir liberar esse curso até o final do ano. Então, vai facilitar muito a vida de todo mundo em relação ao curso, porque vai poder ver toda a parte teórica online. Alguns exemplos de aplicação de faixa. E depois pode fazer a parte prática presencialmente, porque a gente tem essa questão do quadril e do fêmur, que tem que ser bem organizado. Por que eu estou falando isso de novo? Depois dos 7 anos de idade, toda a parte óssea fica mais estruturada. Ou seja, já calcificou, mas já está estruturada. Você não tem mais tanta possibilidade de maleabilidade dessa parte óssea. E você tem mais probabilidade, talvez, da criança ter uma possibilidade de subluxação de quadril, por exemplo, ou uma rotação da cabeça do fêmur, como é o caso da minha irmã. Então, o fisioterapeuta tem que olhar todos esses raios X para poder ver quanto puxar, se puxar, se não puxar, se rotacionar, se não rotacionar, para a gente não estar piorando o quadro desse quadril dessa criança. Então, o quadril é uma área muito importante. Então, no CTF 2, tem a parte prática, que você aprende a ver essas angulações de quadril. Então, tem que, obrigatoriamente, ser presencial para poder pegar a manha de botar o dedo aqui na cabeça do fêmur e aprender algumas coisas do jogo. Aviso sobre o curso? Aviso sempre sobre o curso. Eu já estou avisando aqui agora sobre esse que vai entrar online. A gente está vendo as possibilidades do ano que vem ter curso de pé. Está tudo muito incerteza no mundo, né? A gente não tem nem ideia do que vai acontecer. Então, realmente, eu fico um pouco sem poder dar muito retorno em relação ao curso presencial. O que eu posso fazer, realmente, é traduzir esse curso da Billy e estar disponibilizando. A gente vai estar mostrando e tal. E vão ter, por exemplo, também pedaços dos cursos no nosso canal do YouTube, do curso que teve no nossa casa, que a gente filmou. Então, vão ter trechos do curso também ali, gratuitamente, para todos verem. Então, vai ter essa possibilidade também. Eu queria falar... Deixa eu falar agora da Tog Right. A Tog Right é essa faixa aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver. Ela tem essas linhas aqui, está vendo? De silicone. São essas linhas de silicone que fazem esse recuo da faixa. E, gente, essa faixa é o máximo. Eu adoro essa faixa. Ela é incrível. Ela é uma faixa... Ela é um músculo externo. Você pode usar para um monte de coisas. Por exemplo, você pode usar ela sozinha para fazer rotação da perna. Entendeu? Em vez de usar o sling, que é um produto que perde elasticidade e tal, que não é tão bom. Você usa, você consegue fazer com essa faixa, você consegue fazer com essa faixa o mesmo potencial do sling. E ainda com os velcros. E você faz e você tem um resultado muito melhor. Nem se compara o resultado em relação ao sling. Outra coisa que também pode fazer são cortes para fazer o movimento da dorsiflexão. Então, você... Aqui é um pé, né? Assim. Vamos supor que esse é o pé que tem a perna. Eu faço cortes em X e prendo e ele vai me ajudar a fazer esse movimento da dorsiflexão no paciente. Que também é muito interessante e não é tão... Então, né? Não fica caro também. Fazer, por exemplo, as rotações com a faixa. Fazer até a rotação, o tilt de quadril. Os valores da faixa eu realmente não sei de cabeça. Mas o metro é entre 100 e alguma coisa. 120, 150, alguma coisa assim. Mas eu gostaria de lembrar que vai ter muito desconto agora, semana que vem. Segunda-feira vai entrar um desconto bem interessante para todo. Todo, terá tudo. Vai estar com desconto. E esse desconto é pelo WhatsApp, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir botar no site ainda. Porque a gente está fazendo algumas modificações de site. Para poder a gente... Olá, Rê! Tudo bem? Para a gente poder... Estar trabalhando a questão do frete, né? Porque o frete no Brasil é muito caro. Então, a gente está tentando ver a possibilidade de trabalhar o frete no site. Então, a gente teve que fazer umas modificações no site. Então, pelo WhatsApp, sim. A partir de segunda-feira, todos vão estar com desconto. Então, essa é a Tog Right, que eu adoro. E olha os velcros. Olha só. Uma coisa bem interessante é que... Meu afiliado, ele tem agora 4 anos, né? E ele tem um quê de garrincha, sabe? E ele nasceu com o pezinho para dentro, assim, um pouquinho. Nada que tivesse que fazer uma operação agora. Mas um pouco. Então, quando ele andava, ele batia, corria, né? O pé batia no pé da frente e ele caía. Aí, por mais amor que eu tenha os ortopedistas, eu preciso falar isso. Esse ortopedista falou, ah, se não mudar até os 3 anos, a gente vai e faz uma operação no moleque. Aí, eu dei meus xiliques com o meu irmão, depois de 6 meses gritando, assim, que absurdo isso. Aí, ele me escutou, graças a Deus, né? Mandei ver um monte de fisioterapeuta. Aí, a gente fez um trabalho com o Arthur de fazer essa rotação para o pezinho, para poder organizar melhor esse pezinho. O zap, eu já mando, mas também tem no site, aí no Instagram nosso, nosso telefone. Então, para poder organizar esse pezinho, para ele correr mais retinho, né? Organizar essa tíbia também. Então, a gente começou com a nighting. A nighting como âncora, tá? E o tog right para fazer a rotação, para fazer a organização desse pezinho ficar reto. Só que o que aconteceu? Moleque é moleque mesmo, entendeu? Aí, com a nighting, por mais que seja a velcro adesiva, o velcro sai com mais facilidade. E ele arrancava. Então, a gente fez tudo com o tog right, deixou a nighting para lá. Porque essa daqui é muito difícil dele arrancar. É muito mais difícil dele arrancar. Esse velcro aqui está grande, mas olha. Com o velcro no tamanho certo, na faixa, essa aqui é de 8 centímetros. É muito mais complicado dele estar tirando, entendeu? Então, facilitou bastante ele ficar e realmente conseguiu corrigir bastante esse pezinho dele. Lógico que agora ele precisa de órtese. Agora é outra briga com o meu irmão, mas quem sabe eu consigo ganhar de novo. Vamos ver. É bem complicado a gente trabalhar com família e principalmente com crianças típicas, né? Parece que o irmão não escuta a gente. Aí a gente tem, então, a tog right que eu falei que tem o velcro. E cada método de tog right vem com 6 velcros. Então, tem a de 8 centímetros, que na verdade é mais do que 8. São quase 9 centímetros, tá? Que essa daqui, gente, é mais usada pra pacientes adultos, pra fazer as partes de perna de paciente adulto. Ou para dar suporte no cócci para a criança sentada. Ou seja, eu vou dar uma levantada aqui pra vocês verem. Eu boto aqui atrás no paciente. Vai pegar aqui no cócci, tá vendo? E a gente prende aqui no meio da perna. Então, ele faz, ele dá um suporte nesse cócci pra criança poder ficar sentada. Você pode até subir um pouco mais e botar na cintura. Então, esse aqui a Billy usa muito pra criança, pra bebê, pra dar esse suporte pra criança estar sentada. Aí que veio aquele sit-up da Tera Togs, né? Que eles criaram. Mas que você também pode estar fazendo só comprando o método da Tog Right. E pronto. E tem a de... Essa daqui, que é a de 5 centímetros. Isso. Re, obrigada. Passa pelo sacro. Muito obrigada. Essa daqui, que é a de 5 centímetros, né? Que essa é a mais usada de todas pra qualquer tipo de rotação. Então, pra gente fazer tudo que é perna, em qualquer idade, a partir dos dois homens. Acho que nem eu falei, porque um pouco antes, assim, com um ano e meio, a criança ainda vai usar essa daqui. Ou a Nosting. Só a Nosting. Mas pra criança, depois de dois anos, essa daqui, você vai fazer qualquer coisa com a perna. Pra fazer todas as rotações, vai ser com essa. A de 5 centímetros. A de 3 centímetros só serve mesmo pra fazer o X, tá? Ela só serve pra gente trabalhar com o X e trabalhar a tronco, abdômen, essas coisas, pra fazer o X em crianças. Então, pra gente poder fazer rotações, ela é muito fininha, entendeu? Ela não tem essa força de recuo que precisa pra as crianças mais velhas. Então, são os três modelos e todos vêm com seis velcros. E todo vai estar em promoção agora a partir de segunda-feira. Que é uma promoção que a gente resolveu fazer. Eu vou brincar aqui a promoção do meu aniversário, que tá chegando e tal. Então, a gente vai ter essas promoções. E hoje, uma coisa que até que eu queria até conversar com vocês, que tá acontecendo muito. Que as vendas de teratórios aumentaram muito esses últimos meses de pandemia. E eu tô vendo que é realmente uma, né... É meu pensamento, tá? Eu posso estar muito errada no que eu vou falar. Mas o que eu acredito é que como os fisioterapeutas não estão podendo atender tanto os pacientes. Os pacientes estão mais em casa. É uma terapia, muitas vezes, pelo videoterapia, né... Falando pro pai como fazer. O teratórios ajuda muito nesse alinhamento do paciente. Mas uma coisa que a gente tem que ver nesse momento é que, por mais que vai ajudar no alinhamento do paciente, o fisioterapeuta tem que ir lá pra botar a primeira vez e ensinar o pai. Então, tem que ter esse peso e contrapeso, né... Do fisioterapeuta tendo que ir na casa do paciente pra poder colocar esse teratórios. Porque, às vezes, eu tenho tido alguns pais que estão me ligando. Ju, recebi o teratórios. O que eu faço? Falei, nossa, tem que ter o seu físio, tem que te ajudar. Eu não tenho muito como te ajudar. Eu tenho como te ajudar a botar a roupa. Vamos botar a roupa junto pelo videochamada e isso tem como te ajudar. Agora, faixas e posicionamentos, eu não tenho como te ajudar. Eu não sou fisioterapeuta, não sou fisioterapeuta. Então, não tenho como dar nenhuma dica em relação a isso. Mas aí a gente vai conversando e vendo que a gente consegue ajudar o paciente. Mas realmente cresceu bastante, eu acho que é por isso, né... Porque o paciente fica alinhado em casa e essa fisioterapia, por videochamada que tá acontecendo, vai ser mais produtiva e o paciente não vai perder tanto. Porque ele deve estar perdendo muito, né? Não, gente. Todo esse tempo sem terapia com vocês, na mão, na sua mão. Então, é muito importante a sua mão. Então, eles devem estar perdendo bastante. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a Nustin, que é essa daqui, tá vendo? Ela é uma faixa elástica também. É bem parecida com o TeraTogs. A diferença é o tecido, não é o Foam. O Foam é o mesmo, tá? O Foam, ele é isso que faz esse gripping na pele, que não deixa escorregar. Então, o tecido que é o diferencial. O tecido do TeraTogs é um tecido que ele não tem uma elasticidade horizontal. Só tem uma elasticidade vertical. E esse é mais elástico, tá? Esse é uma faixa que a gente vende bastante também pra pais e pra físios, pro dia a dia. Mas eu acredito que ela deveria ser vendida não pra físio, mas pro pai. Porque pra clínica, eu prefiro a ProWrap. Né? Ou até pra pai também, que tem que comprar muita Nustin. É a mesma faixa. Desculpa. É a mesma faixa. Ela também tem o Foam adentro. Só que o valor dela por metro é muito menor do que o da Nustin. Então, esse rolo vem com quatro metros e meio de faixa. Então, assim, eu compro três Nustins, que vão dar três metros e sessenta centímetros. É mais caro do que quatro metros e meio da ProWrap. Então, pra quem precisa usar muito a Nustin, precisa de muitos metros pro paciente ou pai, que precisa de mais, assim, ah, vamos fazer uma rotação inteira, vamos dar input abdominal, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos usar pra mão. Vale muito mais a pena comprar a ProWrap do que comprar quatro Nustins. E você pode cortar, customizar ela toda. Ela vem com velcro. E a gente tem outros velcros que podem ser adquiridos também. Às vezes eu também dou uns velcrozinhos aí, porque eles têm os velcros brancos antigos. Então, eu também dou os velcros. Então, tudo pode ser feito, entendeu? Eu acho bem mais válida a ProWrap do que a Nustin, mas a Nustin é muito mais vendida. Alguém tem alguma pergunta sobre a Nustin ProWrap? Já quero. A ProWrap, eu acho que é a melhor das faixas, assim, nesse sentido, em termos de custo-benefício. Eu acho que é isso. A gente tem um monte de outros produtos, né? Tem a... Ai, gente, eu esqueci de pegar a órtese da SureStep. Um segundo. André? A órtese da SureStep, eu esqueci de pegar. A órtesezinha é muito interessante. É um produto novo que a gente trouxe no meio do ano passado pra cá. Ela é uma SMO, ela é furada no calcanhar. O André foi pegar pra mim, que eu esquecia. Oi, Laura, vem cá, dá oi enquanto... Oi, tudo bem? Hoje eu tô de mãe, porque ela tá com muita saudade. Então, não deu pra ficar na casa da vovó essa semana, veio pra mamãe. Obrigada, filha. Tem a minha... Nossa cor. Nossa cor amarela, né? O que você acha bonito? Mostra o tempo. Eu adorei. O que é isso mesmo? É uma órtese. Agora deixa a mamãe trabalhar. Tá. Vai lá. Vem cá, vem. Aqui. Essa daqui é a órtese da SureStep. Esse aqui é o tamanho 11, tá vendo? O tamanho 11, ele é o 26... Deixa eu ver aqui na minha lista. Eu acho que ele é o 26 pra criança. Eu tenho quase certeza. Bom, a órtese, ela é uma SMO. Ela vai só até a metade, até antes do dedo do pé. Então, o dedo do pé fica aqui. Então, você tem a possibilidade de fazer o movimento da marcha, né? Do pé, fazer o movimento correto e com isso também ganhar o arco plantar. Essa órtese eles desenvolveram pra gente poder tá trazendo pro Brasil, porque a gente não tinha como importar as órteses feitas sob medida da SureStep. Não tinha como. Ia chegar no Brasil, ia ficar três meses preso na alfândega. A criança já... Às vezes só vai liberar depois que a criança já tá com sete anos esperando. Então, a gente tem esse problema no Brasil. Então, eles desenvolveram essa órtese que começou a ser trabalhada no Brasil e tá indo agora pra Europa também, pra distribuição lá. Porque eles fizeram muitas pesquisas com essa órtese e todas as pesquisas que eles fizeram tiveram muito sucesso. As pesquisas foram feitas com crianças típicas, tá? Que tiveram um atraso motor. Um atraso grande motor. Atraso chega a ser atraso de seis a nove meses no desenvolvimento motor da criança. A gente tem esse... Um vídeo da... Da Anne Paré, que tá no nosso YouTube, mostrando toda a pesquisa. Então, quem tiver vontade de ver o nome do vídeo é Por que meu filho tá demorando a andar. Então, esse vídeo mostra a pesquisa que eles fizeram, fala dessa pesquisa e fala do tempo que demorou usando a órtese pra as crianças alcançarem a idade relativa ao desenvolvimento ortopédico que ela tinha que estar. Então, essa órtese, essa ECMO, ela possibilita que o calcanhar esteja pra fora. Então, você tem mais uma área de input sensorial. Então, você vai conseguir botar esse calcanhar no chão. Além do que, esse calcanhar aberto faz o que? Faz que o calcanhar entre melhor aqui e você consiga organizar melhor o posicionamento desse calcânio, né? Que é o osso do calcanhar. Então, ele entra aqui o calcanhar e a gente consegue organizar melhor. A gente tem que dizer uma coisa. As órteses da SureStep, elas são completamente diferentes de uma órteses comum que a gente tem no Brasil. A órteses que a gente tem no Brasil, elas são rígidas. O trabalho que elas fazem é um trabalho de rígido, né? Elas são rígidas. Aquele pé vai ser colocado ali dentro e vai ser forçado naquela posição. Então, por isso que as pesquisas, por exemplo, com síndrome de Down, mostram que essas órteses não são interessantes pra criança com síndrome de Down que tá começando a marcha. Porque impossibilitam a marcha dela. Ela começa a ter marcha de robô. Já as órteses da SureStep, elas trabalham no sentido da compressão. Então, ela comprime esse pé, pra esse pé tá com os ossinhos e os posicionamentos no lugar através da compressão, mas dar liberdade pra esse pé poder fazer essa movimentação. Porque, por exemplo, o arco plantar, segundo a Anne, tá? Eu tô repetindo tudo que ela falou, tudo que eu venho aprendendo esse tempo todo. Segundo a Anne, o arco plantar, ele é formado com o movimento do pé, né? Eu boto o pé no chão, o meu dedo faz isso. Então, é esse movimento que forma esse arco plantar. Por isso que a órteses da SureStep tem um resultado bem interessante em relação a isso. A formação do arco plantar e dar liberdade pro paciente tá organizando esse movimento dele. Então, é uma órteses que a gente trouxe, fez muito sucesso. Realmente é uma órteses que eu gostaria que fosse mais barata. Infelizmente, a gente ainda tem um valor alto pra ela. E esse valor alto ainda, mesmo assim, nem margem tem. Então, é uma órteses que a gente trouxe pra introduzir. Porque eu acredito muito que o pé é muito importante. A Billy fala o tempo inteiro do pé. A Billy fala o tempo inteiro que se a gente não alinha o pé, que é a base de suporte da criança, como é que eu vou alinhar o resto? Então, eu posso até alinhar, botar o tronco pra trás. Mas o pé tá torto, eu vou continuar me jogando pra frente. Então, se você ficar em pé, que nem eu tô, alinhei com o teratóxido, mas eu tô pronando, eu vou continuar me jogando com o corpo jogado pra frente, né? Sem estar com esse alinhamento lateral alinhado, correto, retinho. Então, a gente trouxe essa primeira órteses. Eu tô muito feliz com ela, com as pesquisas que foram feitas lá fora e aqui no Brasil. O valor da órteses, hoje, ele tá a órteses sozinha da Sure Step. Então, a órteses tá 1.200. Então, é realmente, existe evidências de uso da SMO em crianças autistas com o Márcio. Mas a gente tentou. Então, eu mandei pro pai, o pai não, a criança não era autista, o filho de um ortopedista, eu acho que do sul do Brasil. A gente mandou pra ele a órteses, mas não deu. E eu vou te dizer por que não dá pra usar com o pé, criança que anda na ponta do pé. Porque a criança que anda na ponta do pé, a gente tem que ter um bloqueador do movimento do tornozelo. E essa órteses não bloqueia o movimento do tornozelo. Então, se você entra no site da Sure Step, S-U-R-E-S-T-E-P, surestep.net, você vai ver que lá tem uma órteses muito interessante que é pra bloquear o True Walking, que anda na ponta do pé. E ela não é nem uma AFO, que uma AFO vai até mais ou menos a metade, o final da panturrilha, e não é nem uma SMO. Ela vai até abaixo, assim, do início de que você fica gordinho na panturrilha. Então, essa é uma órteses correta pra criança que tem marcha na ponta do pé. Essa não é. Quem sabe um dia a gente não vai ter uma pré-fabricada pra isso, vai adiantar muito a vida de todo mundo, né? Então, a órteses e a velcro adesiva, e de novo, ela trabalha com a compressão. A gente pode pensar assim, por exemplo, uma garrafa de água, de plástico, quando ela tá vazia, o que acontece? Eu não consigo apertar ela, que nem eu consigo fazer com essa, tá vendo? Consigo apertar. Agora, se eu encho de água, eu consigo apertar? Não. Então, essa órteses com o pé dentro, ela vai fazer com que a gente comprima esse pé, organiza esses ossinhos do pé, e ela vai se tornar uma... vai organizar através dessa compressão. E a gente tem o tênis da Shure Step, que é esse tênis aqui, que o grande diferencial, ele tem um contraforte, mais forte, tá vendo? Ele é mais duro aqui no calcanhar. Isso é muito importante. Ele é mais largo, a forma dele é mais larga, que também é muito importante, porque cabe a órteses dentro. E a outra coisa mais importante dele, é que ele é mais profundo que outros tênis. E ele vem com dois... Ele pode ser até mais profundo, porque ele vem com duas... Dois trecos desse aqui, tá vendo? Ele vem com dois. Então, ele pode ser até mais profundo. Então, esse tênis da Shure Step, eles vendem para uso com órteses, qualquer tipo de órteses. Então, você pode tirar esse... Eu esqueci o nome disso. A palmilha. Ou você pode usar com as duas palmilhas, ou sem palmilha. Ou você pode usar com palmilha em um pé, e com sem palmilha no outro. De repente, às vezes, a gente tem uma diferença pequena de membros. Então, a gente tem, né? E ele é mais largo. Então, qualquer órteses cabe nesse tênis. Então, é um tênis que a gente está importando para o Brasil. Se Deus quiser, a gente vai começar uma fabricação no Brasil para a gente conseguir diminuir esse preço de estar trabalhando com eles. Então, isso é um spoiler em relação a isso. Se Deus quiser, vai começar e vai conseguir abaixar esse preço, porque hoje está R$450 um tênis, gente. Eu não compro nem esse... Bom... E se eu tenho experiência de órteses e mola de codeville para crianças autistas com marcha contra o pé. Então, eu não sou fisioterapeuta, nem terapeuta ocupacional. Eu brinco que eu só sou irmã da Estela. E é porque eu sou irmã da Estela, eu aprendi muito, né? Estela é uma criança especial, tem 26 anos de idade. E a gente abriu a empresa, tem 11 anos, vai fazer agora. Então, o que eu aprendi tudo é de todos os cursos e tal. Então, realmente, eu nunca me deparei... E eu estou começando na área de órteses agora. Então, agora eu estou começando a estudar, então eu realmente não tenho essa resposta para te dar. Mas quem tem a resposta para te dar é a Luciana Melo, que a gente fez uma live aqui. Então, se você for no nosso YouTube, tem uma live com a Luciana Melo, que foram três lives seguidas. A primeira não deu certo, mas foram 20 minutos ali, mas foram duas seguidas com muita informação sobre a órteses, inclusive sobre criança de ponta de pé, marcha na ponta de pé. Então, no YouTube da Fisovital, você vai conseguir essa informação. A partir de que número tênis? É a partir do número 4, nos Estados Unidos, que é o 18,5 no Brasil, e vai até o número 27. E o número 27 é o 12, né? Esse aqui é o 26, que é o 11, tá? Então, esse tênis aqui, ele é o 11 e, de novo, a gente só trouxe ele lá fora, ele tem com coisinha rosa, mas como realmente, né? A gente só trouxe o azul, não trouxe o rosa. Então, todo mundo pode usar azul, eu adoro azul, então a gente conseguiu trazer agora esse azul, mas, de novo, vão ser produzidos novos tênis aqui no Brasil, se Deus quiser, então a partir do ano que vem, inclusive super na moda, que é o que eles querem fazer, né? Serem tênis lindos, fashions e decorados, mas com o principal, que é o mais importante, que é essa largura de sola, que ele é mais largo, então cabe bem qualquer tipo de órtese, com essa profundidade dentro do tênis, também para entrar os tipos de órtese, e com esse contraforte aqui, que chama, que é esse calcanhar mais duro, que dá uma organizada melhor. E a gente vende o tênis junto, com a órtese ou separado, lógico que com a órtese, com o tênis, a órtese tem uma função interessante, por causa realmente do contraforte do tênis, daí porque o sapato não vai caber em qualquer pé, a órtese não vai caber com qualquer sapato, então acaba que é interessante os dois juntos, mas eu entendo também que, em questão de valores, né, fica complicado. Isso, Luciana Mello, foi a live que a gente fez, acho que semana passada, e foi uma live incrível, maravilhosa, falando sobre órtese, vale muito a pena ver, a gente falou sobre o trabalho dela de órtese, não falou nada sobre essa órtese, a gente falou sobre o trabalho dela, que é um trabalho bem baseado, dentro dos cursos da Bíblia, dentro do que a gente acredita, em relação a medidas, em relação a posicionamento, em relação a calcanhar, em relação a pé, então ela tá fazendo um trabalho lindo, com órtese, com palmilhas, então tem até como você tá trabalhando com a mesma órtese, só modificando as palmilhas, em relação ao desenvolvimento dessa criança, vale bem a pena tá vendo essa live. E a gente tem um monte de outros produtos, né, que eu convido todos vocês, sempre estarem vendo nossos produtos, a gente vai entrar de novo com uma promoção, na segunda-feira, de toda a linha, a maior parte da promoção, com o Instagram dela, é o Horto, eu vou procurar aqui, a maior parte das promoções vão estar pelo Instagram, desculpa, no Instagram também vou estar fazendo publicidade, mas a compra pode ser feita pelo WhatsApp, alguma coisa a gente vai botar no site, não sei nem se vai dar certo, porque o site tá sendo todo modificado, então eu espero que sim, mas então segunda-feira começa, e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão de dificuldade, que o fisioterapeuta que tá aí tiver pra poder escolher tamanho, escolher modelo do teratógrafo, vocês podem sempre contar com a gente, sempre contar comigo, porque a Físio Vital nasceu realmente pra isso, pra gente tá tendo esse contato direto, e essas lives estão me possibilitando isso, esse contato direto com todos vocês, e eu tô gostando muito de fazer, por isso que eu resolvi fazer essa aqui sozinha hoje, então é o Instagram da Luciana, é adaptar e órteses, adaptar e órteses, é o Instagram da Luciana Mello, então entra no Instagram dela, pode ver os vídeos no nosso YouTube, quem puder se inscreva no nosso Instagram, no nosso YouTube, eu vou agradecer muito, e de novo, amanhã a gente vai ter uma live muito interessante, sobre marketing pro fisioterapeuta, a gente vai focar bastante na fisioterapia neurológica, então são três truques, formas de você conversar com o pai, contar pro pai como você tem, como você deve conversar com esse pai, segunda-feira a gente tem a Paula Chávez, falando sobre a pesquisa que ela vai estar iniciando, com o Rosenbaum, então tipo assim, eu tô super, super querendo saber tudo sobre a pesquisa, porque é uma pesquisa no Brasil, com participação do Rosenbaum, então vai ser uma mega pesquisa, na terça-feira a gente vai ter uma live com a Follow Kids, falando sobre todo o trabalho que eles estão fazendo, de direcionamento do pai nessa pandemia, e como trabalhar com a criança, ser fisioterapeuta através de organizações, vamos lá, ele não vai toda semana, não vai duas vezes por semana, mas dá-se metas em conjunto com o pai, e o fisioterapeuta estabelece metas pro filho, a fisioterapeuta mostra como fazer esse trabalho, e o pai vai fazer em casa, então assim, eu achei muito interessante, isso é um movimento que já tá no mundo inteiro acontecendo, e eu tenho que falar em termos financeiros também, que é muito interessante, né, a gente tem gastos muito altos com os nossos filhos, com necessidades especiais, e a gente tem a possibilidade de ter um fisioterapeuta de ponta, trabalhando com o nosso filho, e vendo o nosso filho, a gente ter condição de pagar, eu acho bem importante. E a outra, que eu acho que é bem esperada, vai ter uma live com a Billy, na quinta-feira, e essa live com a Billy é basicamente, me perguntem o que você quiser, que ela falou, sobre o Teratogs, e sobre o que quiserem, só que como vai ser uma live bem doida, que eu vou estar falando em português e inglês ao mesmo tempo, traduzindo pra ela, traduzindo pra vocês, eu tô pedindo pra todas essas perguntas serem enviadas anteriormente, então a gente vai começar a fazer uma caixa de perguntas, pra vocês estarem mandando as perguntas que vocês têm pra Billy, e aí eu vou estar montando esse roteiro, mandando pra ela, e a gente vai tentar responder todas elas, é só uma hora, então eu não sei, vai ser uma loucura, porque eu vou ter que estar traduzindo, então, quinta-feira que vem vai ter a live com a Billy também. E a gente começou, vai começar a tradução do curso da Billy, que tá lá no site dela, do Gateways, então são dois cursos sobre desenvolvimento ortopédico, que eu vou começar a tradução agora, se Deus quiser, essa semana, e que eu pretendo daqui a um mês estar lançando pra vocês, vão ser o curso dela, que a gente tá traduzindo pro português. Então, gente, eu acho que é isso, muito obrigada, foi um prazer falar com vocês de novo, se vocês tiverem alguma dúvida, acho que a maioria de vocês que estão aqui tem meu celular, ou se não tiver, basta entrar em contato, que a gente conversa, a empresa, a gente trabalha de nove e cinco da tarde, sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus, se cuidem, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.